A ampla superioridade do River Plate sobre o Boca no primeiro jogo semifinal entre os dois rivais argentinos nessa Libertadores da América foi para deixar preocupado qualquer torcedor do Flamengo e do Grêmio. Isso porque ficou muito claro durante os 90 minutos que, embora o River Plate não esteja dentro do Campeonato Argentino fazendo uma campanha segura como a do líder Boca Juniors, bem, o time de Marcelo Galhardo é muito superior. Não foi algo surpreendente para quem acompanha essas equipes já há algum tempo. Inclusive na própria terça-feira, participando do dia 1º, programa da Rádio Bandeirantes, do qual eu faço parte às 11h30 da manhã, não todos os dias, mas duas, três vezes por semana eu estou lá, aliás, estarei de volta na sexta-feira, lá junto com o Román Laurito e com o Bernardo Ramos, o Cláudio Zaidano, o Fábio Piperno, o Lucas Herreiro, até falávamos sobre isso, que não há conexão entre a campanha no Campeonato Argentino, a Libertadores passada e esse clássico. Quando os times entram em campo ali, riva de boca, é outra história, é outra história e as coisas se transformam. E, evidentemente, o time mais maduro acabou levando vantagem. O Boca é um time muito dependente de ligação direta, não é um time que tenha a capacidade de fazer, de construir jogadas como o River Plate faz. O River é um time mais maduro, já acostumado a esses jogos e que vem se recuperando, inclusive, de algumas baixas que sofre a cada temporada, o que inteiro está machucado. O Pitty Martins foi vendido e isso não impede que continue sendo um time muito poderoso, com novas protagonistas, como o caso do Nath Fernandes e tal, que vai assumindo um papel cada vez mais importante. Venceu por 2x0 e foi um jogo para botar o River Plate muito próximo de mais uma final de Libertadores. Lembrando que o River ganhou em 2015. Em 2017 foi eliminado na semifinal pelo Lanús, com muita polêmica, inclusive foi prejudicado, foi prejudicado pela arbitragem mesmo com a existência do VAR naquela oportunidade. Em 2018 foi campeão e em 2019 está muito perto da final. Então é um River Plate muito competitivo que ainda ganhou a Copa Sul-Americana em 2014. É o time mais vencedor desse período recente, da atualidade, digamos assim, no futebol do nosso continente. E é o adversário que pode até não chegar na final. De repente o Boca consegue, de forma surpreendente, devolver esse placar, levar no espelho, fazer 3 gols, sei lá o quê. Mas até porque nunca se deve menosprezar o Boca Juniors. Mas avançando na final o River Plate, inegavelmente, é um adversário para preocupar gremistas ou rubro-negros. Aquele que avançar nessa final, até essa final, aliás, de Copa Libertadores. Primeiro jogo, todos sabem, Grêmio e Flamengo nessa quarta-feira-noite em Porto Alegre. O River Plate merece atenção e respeito. Saudações. Transcrição e Legendas Pedro Negri